Foi pelo Sim de Maria que hoje celebramos o nascimento de Jesus, um gesto que deu à humanidade uma mãe. E nesse dia especial vamos mostrar o trabalho de algumas mulheres chamadas de mães sociais. Elas dedicam o tempo e a vida para cuidar do próximo. Mãe, mãe de sangue, mãe do coração, mãe de leite, mãe social. Não importa o nome que compõem, são todas mães. Algumas ainda trazem o nome como profissão na carteira de trabalho, além de uma lista enorme de filhos. Eu acho que dá mais de 80. Sem contar meus netos sociais que eu já tenho. Cidinha não tem filhos biológicos, mas há 19 anos se realiza como mãe social. Aquela que cuida, educa e ensina crianças e adolescentes em situação de risco. A Casa Lar é uma espécie de abrigo, onde todos vivem como uma família. Nós temos até nove crianças por casa. Os grupos de irmãos não são separados, né? Tem essa mãe social e essa tia que dá esse apoio e cuidam dessas crianças como se fossem seus filhos, né? Passando assim pela rua, talvez você nem note. Não tem placa de identificação justamente porque estamos numa casa de família. Mas aqui funciona o programa de acolhimento Aldeias Infantis, que nasceu na Áustria em 1949 para atender crianças órfãs, vítimas da Segunda Guerra Mundial. Com o passar dos anos, o programa foi se expandindo e hoje atua em 133 países. Aqui no Brasil, o programa funciona em 12 estados e no Distrito Federal. Todos assim, uma casa comum, o lar de uma família de verdade. A extensão da família de Célia. Eu tenho três biológicos e sete aqui da casa. São dez. Ela é a mãe substituta ou a tia da Casa Lar de Lorena, no interior paulista, há sete meses. Foi um presente que eu tive. Depois que eu perdi meu marido, né? E daí Deus pôs um serviço, né? A rotina dessa família social é comum. Cada um tem suas responsabilidades e ajuda nas atividades da casa. Escola, alguns têm atividade de contraturno, uns fazem esportes, outros fazem curso profissionalizante. A nossa intenção é essa, é de prepará-los, recebê-los, prepará-los para devolver para a sociedade bons cidadãos. E quando a hora chegar, eles não irão somente. Eles irão capacitados e recebendo apoio, se necessário. Como todo filho, quando faz 18 anos, a gente não deixa a própria sorte, né? A gente continua dando esse apoio até eles estarem bem fortalecidos, né? Histórias de anônimas, mulheres, mães, que doando tempo e carinho, transformam uma vida marcada por conflitos em esperança. A cada Natal é um presente novo. Eu me sinto, assim, realizada, porque o Natal mexe com a família, né? Como toda família, a gente pode contar um com o outro, porque temos um ao outro. Eu me sinto, assim, realização para poder contar um apatéально. Mas é um este ano 소요 que vem? Eu me sinto, assim, realizando essaização.